E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também com esses gomifetompumpkin, a dentro do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês mais um Quick Ban, na verdade mais dois Quick Bans, na verdade mais três Quick Bans, na verdade mais quatro Quick Bans, eles resolveram banir metade da tier de Ahyu, e aí eu venho aqui falar pra vocês sobre cada um dos Pokémon que acabaram sendo banidos. Vamos começar então com o Panda. O Pangoro acabou sendo banido pelo simples fato de que, é... aliás eu acho que eu fiz uma besteira aqui, né? Não, tá certo. É... pelo simples fato de que não há nenhuma entrada pra ele na tier. Nada. 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 Você bota um Choice Band, clica Close Combat, e você vai conseguir matar praticamente tudo que tem na tier. Resistências? Salazzo leva o Tito Kyo. É... Ghost Types? Você tem Scrap, então não adianta até quando é o mais você vale Ghost. E mesmo alguns Pokémon que existem quatro vezes lutador, como é o caso do Zato, por exemplo, ou Pokémon que resistem e tem uma defesa boa, como é o caso do Vileplume, vão levar o Tito Kyo de um knockoff extremamente poderoso. Além disso, tem um problema na tier que não existem bons Pokémons de fada. Tem o... é... como é o nome? Um inseto lá. O inseto lá, Argonbi, que... tá lá mais pra você tá... webs mesmo, não é lá um Pokémon... muito forte. E também ele vai ser destruído por knockoff. Tem um MC Cote. Ok. Pode até existir dependendo do... do seu set, mas assim... tem Bullet Punch e tem Gank Shot. Essas poucas entradas, essas poucas fases que tem... Alkrimi também. Silvai... Fairy. Essas poucas fases que tem na tier vão acabar sendo destruídas pela cover de Gank Shot. É... então é um Pokémon que simplesmente... Você clicava em botões com ele. Não era um Pokémon que você precisava pensar muito. Talvez você precisasse fazer um predict só, acertar a entrada da única resistência geralmente que o time tinha, dava um knockoff, resistência lutador no caso, dava um knockoff, se livrava dele, aí você conseguia depois clicar close combat tranquilamente. Esse Pokémon que tem conseguido close combat foi muito, muito bom pra ele e justamente por isso que ele foi considerado quebrado e foi banido... Foi o único Pokémon que foi banido por unanimidade, inclusive. É... e agora não está mais em RU. Ah... O próximo Pokémon agora... É o... Aliás, eu fiz errado, né? Deve ter tirado esse aqui daqui antes. É o Shifter. Bom, o Shifter tem basicamente um uso Que é um set de Sun Sweeper. Ele pode até usar um set que não seja no Sol, um set de Swords Lens, por exemplo, com o Sucker Punch de propriedade. Mas eu acho que não é o ponto forte dele. Se fosse simplesmente por esse set, ele com certeza não teria sido debatido e não teria sido banido. Ele foi o que foi banido com... Menos... Como é que se fala? Com a menor vantagem, digamos assim. Dos nove conselheiros, cinco votaram a favor de banir, quatro não. Eu acho que, sinceramente, nessas votações de conselho, se o Pokémon não é votado pra banir com pelo menos 70% dos votos, Eu realmente acho que ele não deveria levar Kukiban. Mas, enfim... Não é assim que eles fazem. E aí, então, o Shifter tem essa viabilidade em time de Sol, com Torco, etc. E ele tem possibilidade de citar, como eu falei. Se você quiser ser um set mixer de surgir o Growth, se for um set que você troca a Heat Wave por Sucker Punch, você pode simplesmente usar Swords Lens pra não depender do Sol pra ganhar os boosts. Mas, enfim, eu acho que o melhor set dele é esse. Knock Off é algo recente, na verdade, começou só essa semana porque ele precisou que viesse o Home pra ele ter acesso a isso. Mas, enfim, tem acesso a um golpe muito forte em Solar Blade, de base 120. Agora é um golpe excelente em Knock Off também. E uma cover de boa também em Heat Wave. Heat Wave, por exemplo, ajuda muito no matchup contra Stilix, contra Vile Plume, contra Rilabum, contra Silvalli Steel, enfim, muitas coisas na tier que levam os super efetivos de Heat Wave e que conseguiriam aguentar razoavelmente bem a combinação de Knock Off mais Solar Blade. Então, foi considerado que bate muito forte, tem controle de velocidade com o Sol e não teria entradas na tier. Acho que o principal ponto do Shiftry é o quão quebrado ele é, considerando que ele precisa do Sol pra ser um Pokémon tão forte. Será que não teria jeitos de lidar em torno do Sol até acabar o Sol pra conseguir lidar com o Shiftry? É muito mais fácil falar do que realmente lidar. Mas, enfim, esse é um Pokémon que eu realmente gostaria de ver ele sendo testado de volta na tier. Bom, já falei, acho que não sou só eu que odeio as Quick Buns, mas eu sei que tem que ter alguns, porque senão as coisas que vão fora do controle vai ficar tendo o Suspect Test pra sempre na Smogon, principalmente nesse iniciozinho de metagame. Mas eu quero muito que o Shiftry seja testado mais pra frente na tier. Eles falaram que precisava alguma coisa ser feita com relação a Sol, ou seja, banindo Sol como um todo ou banindo apenas o Shiftry. Eles consideraram que os outros Pokémons de Sol não são tão quebrados quanto eu. Então, ele seria o que fazia Sol tão forte. Enfim, o Shift, então, acabou sendo banido por isso. Agora, o próximo Pokémon é o segundo Pokémon mais usado no tier, inclusive. É um Pokémon versátil, forte, tem uma comensão de tipos bons, mobilidade excelente, que é o Seedleaf. Esse é outro Pokémon que não tem entradas. E tem duas coisas nele que são piores do que o Pangor. Primeiro, é a possibilidade dele se setar. Segundo, é a velocidade alta dele. Então, assim, o Seedleaf, ele... Ah, e terceiro, ele não leva dano de hazards, então é muito difícil enfraquecer ele. Então, assim, você entra com o Seedleaf, você pode clicar com o Mind, e praticamente não dá entradas pra ele natir. É o Gigalith, e é praticamente isso que lida com ele. Vou até botar aqui o moveset dele. Esse aqui é o set, se não me engano, mais comum dele, com Roost, e aí três ataques, com Life Orb, dando bastante dano, mas também, como eu falei, você pode trocar algum desses walks por Calm Mind pra você ter um poder de passar por algumas walls com mais facilidade. Embora, às vezes, perder uma coverage possa ser um pouco mais complicado. Mas, enfim. Com essa coverage, assim como aconteceu com a coverage do Shifter, ele consegue passar praticamente toda a Tira, como eu falei. É basicamente o Gigalith que vai lidar com esse Seedleaf. Inclusive, eu coloquei Psy-Shock, mas... Talvez Psy-Shock seja até melhor. Justamente por causa... É. Mas se bem que acho que Psy-Shock e Psy-Shock vão dar quase o mesmo dano no Gigalith, né? É, deixa pra lá. Acho que Psy-Shock é melhor. Enfim. Mas... É aquilo. Vai matar Salazzo, tem uma ganha do Vaporo no Contransport Calm Mind, ganha do Gudro com Psy-Shock, ganha do Passimian, ganha da Roserade, e tudo isso que eu tô falando, ele é mais rápido do que esses pokémons. Então não dá nem pra dar o Irving Kill. É muito difícil conseguir o Irving Kill nele. Poucas coisas conseguem, tipo... Galvândula consegue... O que mais? O resto é tudo lento. Você vai precisar de algum Scarfer pra conseguir lidar com ele. Então essa velocidade alta do Gigalith, com uma habilidade boa, que permite não levar dano, é uma coverage excelente, que consegue se adaptar muito bem ao metagame, fez com que ele seja muito bom. Outro moveset aqui do Cigalith que eu queria destacar, não tão bons quanto os sets de... de Life Orb, mas também que tem a sua relevância, que é o set de Choice Packs com Tinted Lance, porque esse set é bom. Bom, primeiro de tudo ele dá mais dano do que o set de Life Orb, porque Choice Packs dá mais dano do que Life Orb. Mas é o fato de não necessitar muito de Predict. Você leva dano de Hazards, ok, isso é chato, mas assim, você pode dar a Air Slash, e mesmo que entre o Gigalith, o Gigalith vai levar muito dano. Você não tem muito o que prever, é clicar o golpe, algum golpe e não tenha entradas. A menos que algum pokémon resista quatro vezes, porque o set de Life Orb fica só duas vezes, esse pokémon não vai conseguir resistir direito os ataques. Não existe resistência para esse pokémon. Então ali também pode fazer com que você lide com um pokémon de jeito diferente. Porque, por exemplo, com o set de Life Orb, você vai tentar conseguir algumas midgrounds. Tentar devotear um pouquinho, tentar entrar com um pokémon em uma boa situação. Isso é algo que você não consegue fazer com o set de Tinted Lance. Porque, como eu falei, você vai tentar entrar com o Gigalith primeiro em um Air Slash, e depois você tenta entrar com um Stilix no Psychic, alguma coisa desse tipo, para conseguir trazer o seu Scarfer para campo. Mas, se ele for Tinted Lance, você não consegue fazer esse pivoteamento com tanta facilidade. Então isso pode muito bem pegar muitas pessoas de surpresa. Bom, agora falar do último pokémon. Que foi banido. Como eu falei, esse vídeo aqui eu não estou dando muitos detalhes, estou falando meio que por cima de todos os pokémons, porque foram quatro de uma vez. É difícil fazer um... Se eu for fazer um vídeo detalhado, vai dar mais de meia hora disso. E aí eu sei que vocês não vão querer ficar assistindo até o final um vídeo desse tamanho. Mas, enfim. O último pokémon que eu queria falar agora, que foi banido também, é o Barbarco. Isso, pelo menos, é fácil para cada um que eu falar. Que nem o Pangoro. Ele só tem uma coisa que ele faz, mas ele faz isso perfeitamente. Que é um set de Sharesmash. E não tem entradas. É a mesma coisa. Você dá um Sharesmash, ele tem uma velocidade boa, que basicamente a única coisa na Tia que consegue passar ele a mais dois é Scarf Salazzo. E... Aí ele vai simplesmente matar tudo. Você pode pensar, Ah, mas o Quagsire está bom na Tia, ele tem uma usagem decente. Tá, só que ele tem acesso a Grass Knot, que é boostado pelo Toph Klaus, porque é um golpe de contato, apesar de ser especial. Então, mesmo tendo um ataque especial baixo, ele consegue matar o Quagsire, ou pelo menos da Tia que caiu no Quagsire, enquanto o Quagsire não te mata de volta por conta do próprio unaware dele. Então vai ignorar os seus drops de defesa, então aí o Earthquake do Quagsire não mata. Então é simplesmente isso, você dá um Sharesmash e na Tia não tem nada que pare ele. Como eu falei, seria um caso de um Scarf Fallplay Salazzo, que primeiro você já está limitando muito o potencial do Salazzo, que não é exatamente o que você quer fazer com ele, é dar um Sharesmash para ele. E também tem a possibilidade de você usar o Barbaracle com Screams. E se você usa com Screams, aí que nada realmente para. Primeiro que o primeiro golpe que você vai dar nele, geralmente vai dar zero. Primeiro golpe antes de dar o Sharesmash. Porque se você entra algum Pokémon que já dá pouco dano, como por exemplo Snorlax, como algum Pokémon preso em um Choice, algo do tipo, você dá o Sharesmash, beleza, ele talvez dê um U-Turn, algo do tipo. E... É como eu falei, atrás de Screams, mesmo a menos um, você não vai matar, ele tem uma defesa muito boa. É... Então... É isso. Ah, e também eu botei o White Herb, né? Eu estou falando de drop de defesa, mas pode ser que ele tenha o White Herb e nem tenha esse drop, mas também é uma possibilidade de ele usar algum item como o Life Orb, por exemplo. É... Eu acho que é isso. Programa bem simples, bem direto. Você pode olhar a tira, não tem nada que consiga resistir a ambos os estados dele. Deixa eu ver se... Na verdade, deixa eu conferir isso, mas eu acho que não tem mesmo, né? Ah, tem, na verdade. Tem o... Não, não tem. Mas eu ia falar que tem um outro check pra ele, que é o único check é esse set aí que eu coloquei na tela, que é o... O Ursinho. O Beware. Só que aí você também tem a possibilidade de usar crosschop. E aí o Beware, que era um check, não é mais um check. Então, é isso. É muito difícil lidar com esse Pokémon e eles acharam melhor banir esse Pokémon também. Mas assim, é... Eu acho que pelo menos o Barbaracle e o Shiftry mereciam um suspeito teste mais pra frente pra talvez voltarem. Seedleaf e Pangoro eu até entenderia se não tivesse. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, inscreve nos comentários o que você achou e eu vejo vocês no próximo suspeito teste. Falou!